Bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atleta da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um... são... são não... Filosofia Viva, FV, filosofia marginal, demorei pra lembrar. E é um vídeo com tema de aluno desse ano aqui, que eu debati em sala já, que já dei até algumas atividades baseadas no tema por tabela, se eles quisessem fazer. É um assunto que eu vivo debatendo aqui, eu debati bastante esse assunto na época que eu fazia orientação de estudos, com frases de Confúcio e com frases de Sêneca, tá? E ali tinha algumas frases de Sêneca, de Confúcio, que trabalhavam com esse tema. Eu lembro que uma das frases foi muito... gatas... Foi muito intensa e eu não lembro o que eu falei nesse... nesse aforismo filosófico, por assim dizer. Aforismo filosófico do Sêneca, né? É um tema que tá batido aqui no canal já, né? Mas... Ah, isso. Pisa no teclado mesmo, vai. Vai pra baixo. Se pisa no teclado, arrebenta comigo. É... Enfim. E daí o ponto é... Vou debater ele com outro ângulo agora, porque eu não lembro do ângulo anterior, como sempre eu sempre esqueço. E eu vou fazer o ângulo que eu fiz em sala de aula, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Então a pergunta da vez... Tá no título também, mas eu não... Não sei se eu vou mexer nela, acho que eu vou mexer sim, porque ela é uma pergunta meio ruim de colocar no título, então eu vou dar uma adaptada, acho. A pergunta é... O amor morre ou não morre? E a segunda pergunta também, que foi duas perguntas, vou fazer juntar as duas pra falar no tema, tá? O amor... não. O que faz uma pessoa deixar de amar alguém? Faz uma pessoa deixar de amar alguém e o amor morre ou não morre? Então, primeiro tem que fundamentar... Agora é outra gada. O que é o amor? E daí pensar sobre a morte ou a parte do amor decompor, decair. Essa aqui é outra gada. Ela é menos chata que a linda. E aí é mais boazinha, né? E aí é mais comportada. Apesar de também ser uma lazarenta que quebrar as coisas que eu tenho em casa. Mas... Então o ponto é, além do amor, como o desgaste do amor, se o amor é um sentimento que é incondicional. Incondicional é sem condição nenhuma, que é um sentimento pleno, né? Sem precisar de um gatilho. Ou se ele é um sentimento que não tem a sua possibilidade de ser uma permanência ou uma durabilidade. Se ele tem uma permanência ou uma durabilidade restrita e não uma durabilidade eterna, por assim dizer, né? Isso em todos os exemplos possíveis do sentimento, tá? E eu vou falar o seguinte primeiro. Primeiro... Ah, meu Deus segurado agora. Se eu segurei, deu errado. Se ela pular, se ela pular certo. Eu que segurei. É, cachorro, né? Cachorro, certo. Os gatos ficam assim, meio estressados. Cara, eu não vou conseguir fazer vídeo com os gatos. Então, você entra. Tá. Então, o ponto é as várias facetas desse sentimento e as várias palavras que definem ele mudam a palavra, mas o sentimento é o mesmo, tá? Então, pra começar, a primeira coisa. O amor, ele nada mais é do que o significado da existência. Todo significado é um significado que parte do apego e do amor. ou de uma sincronia com a sua existência. E essa existência é valorada junto a uma correspondência que mantém a sua existência, tá? Toda vez que a sua existência tem uma garantia, que ela é protegida, que ela é consensual, por assim dizer, respondida, você ganha um vínculo, tá? Então, a vida, viver é amar. Viver é amar a própria vida. Tudo aquilo que te dá prazer ou felicidade, e você tem afeto ou necessidade de manter próximo, você ama. O amor não é só com pessoas ou animais. O amor é com qualquer coisa que garanta pra você profundidade, significado, vínculo, contraste, digamos também... Preenchimento, tá? Preenchimento da existência é, em si, o sentimento de amor. É isso que eu falei em sala também. E aí, quando você ama, você está preenchido. Quando você está sentindo carente, desamparado, abandonado e sofrendo, você precisa de preenchimento, contato, de abraço, de calor humano ou de calor existencial, de calor dos animais, de calor da natureza, de algum tipo de coisa que vincule você à existência e faça sua existência ter sentido e significado de novo, tá? Então, sim, você se vincula a objetos, você ama objetos. E pra você descobrir se você ama alguma coisa, é simples. Quando você tem um objeto e ele te causa sofrimento quando ele está longe, ou ele é destruído, ou apartado, ou afastado de ti, se ele interfere no seu dia a dia, se ele interfere no seu pensamento, se você se vê em luto, no processo de luto, pode ser um luto forte, né? Um luto grande, ou um luto pontual e a gata vai pular. Pular não, pular não, vai ficar no colo. Não vai adiantar. Vai pra cima, então. Então, ou ele é um luto forte ou é um luto mais morno, por assim dizer, mais frágil, mais fraco, né? Mas é luto. Se você tem, por exemplo, um livro que você gosta e o livro pega fogo e você sente mal pelo livro ter sido destruído num processo ali, catastrófico de chamas, e você deseja ter um sentimento de perda, né? Quer dizer que você amava, tinha afeto pelo livro. É um afeto no sentido que a gente chama de amor, a gente chama de, enfim, de vínculo, não é um vínculo. Mas esse vínculo é, de fato, o sentido. Porque o sentido está preenchendo-se junto à realidade e ao contexto. E o contexto é o livro. E se o livro morre, dói. Eu gosto de livros. Eu já perdi mangás e livros. E o que eu fazia? Comprava de novo. Porque eu queria manter... Ah, não pisa no teclado. Eu queria manter aquele objeto ao meu redor porque eu tinha um afeto por ele. Ele preenchia e significava a minha existência. E aí eu comprei de novo. Aliás, tem mangá que eu não terminei a coleção? Eu nunca li o mangá. Mas eu tenho um afeto por ele só pela estética, só pelo vínculo alienante de comprar e consumir. E gata, tira a mão. Tá difícil de duas gatas, que é foda. Enfim, e o ponto é... Então esse vínculo com o objeto, esse lastro de realidade que o objeto te garante e de profundidade na tua existência, que o objeto te garante, se o objeto faz falta, qualquer que seja o objeto, e quanto mais valorado você não pisa aí, mais valorado é o objeto, mais falta ele faz. Um livro é uma coisa, uma biblioteca é muito mais, porque são vários livros. Então você tem um trauma brutal, uma violência, um abandono, um sofrimento, uma rachadura na tua existência. Tanto é que tem pessoas que perdem a riqueza, são bilionários, e são vinculados ao amor pelo dinheiro, entram em falência por algum motivo ali no mercado, né? Fazem um investimento errado, roubam eles e tal. E eles se matam. Em desespero, porque a vida deles acaba. Acaba por quê? Porque eles faliram. Simplesmente faliram. E aí o vínculo dele com a realidade, que era o significado da vida deles, deixou de existir. Isso é uma dor tão profunda que leva eles ao suicídio. Então sim, não é subestimável. A pessoa morreu porque ela perdeu o sentido da vida. O sentido da vida era ter números, dinheiro, posses, poder, vaidade, não sei. Acontece. Então não dá pra ter vínculo com objetos e o amor é verdadeiro. Não tem amor não verdadeiro. Só tem amor verdadeiro no mundo. Não tem amor falso. O vínculo com a realidade e você estar afetado e preencher e se desdobrar em identidade, junto ao contexto de afeto da sua existência, onde você está sempre vinculado à existência, isso é o amor em si. Então a pergunta, respondendo a primeira pergunta, se o amor morre ou não morre, ele nunca morre. Ele só muda de endereço. Eu respondi na sala. O amor muda de endereço, muda de habitat, muda de casa, mas ele nunca, nunca, nunca morre. Você ama desde que você nasce, pelo desejo da fome, a fome pelo alimento, pelo peito materno, pelo leite materno. Isso é amor. Criança instintivamente ama. Mesmo... Para de pisar no botão. Mesmo... Mesmo quando ela tem zero ano de vida. Ela nasce inatamente, de maneira imediata, inerentemente com o sentimento. Que é o desejo pelo alimento. Que é o desejo por manter-se vivo. O próprio instinto da vida é o amor. Então, ela deseja água, leite, comida, afeto, calor humano, carinho. Isso é amor. E vincular-se com a mãe, vincular-se com os irmãos, com o pai, com o ambiente, com os animais de mação, com o seu cobertor, com a sua roupa, com a sua chupeta, com os seus brinquedos. É amor. Crianças não têm um vínculo amoroso tão forte por pessoas. Às vezes, ele tem um amigo aqui, um amigo ali, eles conhecem, interagem, tá? Mas com o brinquedo. Brinquedo é uma extensão do corpo dele. Se você tira um brinquedo de uma criança, a criança entra em desespero. É como se você tirasse o sentido da vida dela. E ela não controla os sentimentos. Ela entra em surto psicótico por causa de um brinquedo. E ela chora com sinceridade aos... Pisa aí, não. Microfone, filha da mãe. Hoje tá foda. Então, ela chora desesperadamente, com sinceridade. É uma emoção patente. Os adultos não entendem que ela está sendo torturada. Dói no coração. E eu lembro que quando eu era criança, se perdia algum tipo de brinquedo, eu ficava desesperado. Aquilo girava na cabeça e você sentia como se o mundo entrasse em colapso. Porque sim, você tem um amor profundo pelas coisas que propagam e estendem a sua existência. Que elas te pertencem. Elas são você. É como perder uma mãe ou um pai. Por causa do colo, não. É como perder uma mãe ou um pai. É um trauma. É um luto brutal. Então, criança... A criança... Toda criança sabe o que é o luto. Porque elas sentem isso na pele a todo momento. Eu não tô brincando. É com um brinquedo. Com objetos. Então, a infância já dá um instinto básico, que é o amor e o vínculo com a existência. E ele não morre. Ele vai migrando de habitação. Você, por enquanto, tomou o brinquedo. Depois você tem ali um amor que não é incondicional. Que não é infinito nem nada. Mas depois você vai perdendo ali o vínculo com os brinquedos. Vai criando outros vínculos. Com os amigos. Com a rua. Com animais de estimação. Com pais, primos, tios. Às vezes com afeto romântico. E vai direcionando o sentimento. Aí você começa a ver entretenimento. Aprende a lei. Gosta de livro. Aprende de... Começa a gostar de música. Eu gosto de banda. Tem afeto pela banda e acaba tendo afeto pelos músicos. Ou tem afeto pelo músico e tem afeto pela banda. Vai triangulando o sentimento. Tem afeto por amigo do amigo. Tem afeto por... Diretores ou por atores de filmes. E vai preenchendo e significando o seu universo. Que vai ganhando cores e mais cores e mais cores. E você vai expandindo a sua atenção e o seu afeto para N coisas. Claro que tem coisas que marcam e vão na cicatriz no coração. Tipo amores platônicos. Amores eternos. Eu amo certas obras. Obras de ficção. De literatura. Certas músicas. Certos ambientes. Certos locais da memória. Uma nostalgia que sempre me vem à mente. Algumas imagens da infância, adolescência. Eu amo esses lugares. É nostálgico. Tenho afeto com eles. Eles continuam na minha memória. Ecoando constantemente. Porque eu estou vinculado ao sentimento de... 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 Nostálgica do passado. Tá? Isso aí vai se vinculando de vários modos. Aí você tem o amor que vai se moldando na palavra em si. Que é o amor por pessoas. O amor que tem o nome de amizade. O amor que tem o nome de paixão. O amor romântico. O amor afetivo sexual. E que também é o amor. O amor sensorial. Onde você se habitua a ter prazer. E o prazer é um sentimento de... Que te sustenta. Que te nutre. E quando você não tem prazer. Você sofre o luto da ausência do prazer. Que é uma espécie de abstinência. Abstinência com o prazer. Tá? Você se sente carente. A carência é uma abstinência do prazer. Você busca parceiros afetivos românticos. Porque você tem uma carência existencial. É a busca pra ser preenchido. Pela aceitação do outro. Do semelhante. Quando o outro te aceita. Você sente a sua vida mais preenchida. Tem pessoas que não tem pessoas. Namorados. Namorados ou maridos. Ou ficantes. Mas um animal de estimação. Mesmo não sendo um parceiro sexual. Ou um parceiro de companhia. Ele preenche o vazio da sua existência. Suplantando a ausência. E a carência que você tem. Por não ter um parceiro. Que te preencha na existência. Que garanta. Que a sua vida tem significado. E que a sua vida faça sentido. Literalmente. Então tem o gatos. Gatos me ajudam. Mesmo que. Tem um no colo. Tem um aqui na frente. Estão torturando. Eu aqui mexendo nas coisas. De vez em quando. Quebram coisa. Fizeram gastar uma grana do caramba. Parte. Eu gosto deles. Tá. Agora. O ponto é. Amor tem hierarquia. Amor. Tem vínculo de empatia. Tem brincadeira. É do que você gosta mais. Tem jogo que você gosta mais. Tem livro que você gosta mais. Não é um amor igual. Tem um monte de nuances. Um monte de nuances. Um monte de dinâmicas. Amor ele também não é uma coisa que permanece. Você tem que sempre estar. Como eu falei para os alunos. Fazendo uma... Qual é o nome? Vou lembrar da palavra. Vou lembrar da palavra. Manutenção. Sempre tem que fazer uma manutenção constante do sentimento. Tendo namorado. Tendo amigo. Se você tem um amigo. E você separa o amigo. E não faz uma manutenção da amizade. Amor de amizade começa a dissolver. Eu perdi inúmeros e infinitos amigos durante a vida. Porque eu não consegui fazer a manutenção da amizade. Não converso mais com eles há anos. Eu era meus amigos de uma época. Dez anos atrás. Eram essenciais na minha vida. Eu adorava estar com eles. Eu adorava estar brincando. Me divertindo. Falando de assuntos que a gente tinha em comum. Eles engrandeciam. E preenchiam a minha vida. E a minha existência. Só que depois de um tempo. Eu tive que mudar. Me mudar de cidade. E a distância mesmo. As plataformas da internet. Não conseguiram manter o sentimento. Seja qual for a plataforma. Seja MSN. Orkut. Depois o Facebook. Instagram. Whatsapp. Algum fórum aí. Jogo em comum. Não. Dissolveu. Virou farinha. Virou areia. Virou nada. Não existe mais a amizade. São estranhos para mim agora. E eu sou estranho para eles. Eles estão vinculados a outros amigos. A outros afetos. A outras coisas. Nossa amizade. Já era. A mesma coisa com parente. A mesma coisa com romances. Tem aqueles primeiros amores que você tem na adolescência. Tem até uma nostalgia do sentimento que fica martelando na sua memória. Porque ele é um sentimento que é reincidente. É uma cicatriz de felicidade e de positividade que te marca e te preenche de tal modo que ela se propaga em um eco no seu presente. É um eco de amor antigo. Eu tenho sim vínculo afetivo com as pessoas que eu gostei. Mas não é a mesma coisa no momento. No momento onde eu era estritamente platonicamente apaixonado. É uma coisa. Ficava circulando na minha cabeça horas e horas minutos e minutos me dançando na minha mente. Eu era apaixonado. Era uma paixão romântica, afetiva, corporal. Entre outras coisas. É tudo junto. E depois que você se separa de vários e vários anos, você perde completamente o lastro. Eu não tenho mais lastro com aquele amor. Eu não consigo me ver mais amando as mesmas pessoas. E talvez hoje em dia nem ame mais elas. Tipo assim, são só uma nostalgia. Uma ressonância. Uma frequência que ainda lentamente e gradualmente vai desaparecendo. Vai se enfraquecendo e dissolvendo. E por que vai se dissolvendo? Porque eu vou mudando de moradia o sentimento. Aquele sentimento que não foi aceito, não foi recompensado, não foi recíproco. E não teve que ser constantemente, entrar num projeto de manutenção do sentimento para ele se manter constante. E precisa disso. Porque como eu estou dizendo em sala de aula, até casais que moram juntos, depois de 30 anos, o sentimento não é a mesma coisa. Eu perguntei para os alunos, e aí? Quando começou o namoro, no primeiro mês, no primeiro mês, como é que era? E agora, como é que era? Eles percebem que não é a mesma coisa. Porque o costume, o hábito, o conforto, faz com que você não tenha que fortalecer a manutenção constante. Que você não tenha que manter aquela intensidade constante, porque cansa mesmo. E aí você meio que se sente... Estável, tá? E a estabilidade começa a, literalmente, enfraquecer o sentimento. Chega num ponto onde você está ali tanto tempo junto, que não é mais o vínculo do amor. É o vínculo da conveniência. É conveniente se manter casado, em vez de procurar outro parceiro, porque é muito desgastante o relacionamento, começar o relacionamento. A intensidade dos sentimentos também é... Quem é que já amou sabe que sentir amor dói muito, tá? Ainda mais quando é uma coisa que não é um objeto, é uma coisa com vontade própria, literalmente, né? Uma coisa ativa. Não é um amor passivo, onde o objeto apenas aceita. Ou o animal de estimação aceita e retribui um pouco. Mas é um ser ativo, ele precisa estar interagindo com você, pra você manter o vínculo. E ele é mutável também, porque as pessoas mudam, você muda. Então o amor sempre tem que estar se adaptando às mudanças. E quando ele não consegue se adaptar, ele vai enfraquecendo. E às vezes, você percebe que esse sentimento é cansativo, que é um sentimento que causa muito desgaste emocional. E você prefere ficar na conveniência do relacionamento, mesmo já não tendo amor nenhum. Fica mecânico o sexo, fica mecânico o contato, fica só um parceiro. Tá que tudo bem, você tem uma história junto, e essa história, o amor não é pelo indivíduo mais. O amor é pelo contexto, é pela história, pelos filhos, é pela obra, é pelo resultado. Pela casa, pelos móveis, pela segurança financeira. E é o amor pela circunstância. Não é mais um amor devido ao ente amado. É toda uma reverberação junto ao contexto do amor do casal, né? E tem, assim como eu falei na sala de aula, tem às vezes um casal, e eu conheço, um casal de mais de 60 anos, 50, 60 anos em média, né? Que já não, o cara já é meio impotente, não sei, já não curte a mulher, a mulher também não curte. Eles têm um contrato, moram na mesma casa, com os filhos velhos que trabalham também, mas alguns moram junto e tal, tudo mais velho, tudo maior de idade já. E eles não têm mais contato afetivo, nenhum, não tem amor nenhum mais, assim, tipo, até tem o rancor, o amágua, aquelas coisas que vão gradativamente sedimentando na relação, né? E tornando a relação um inferno em vida, ou parcialmente um inferno em vida. E, nesse sentido, é interessante pensar que eles não se amam mais, e aí eles resolveram que eles podem ter amantes. E cada um tem um amante, e mora na mesma casa, e tem um amante. Mas não é o amante que vai fazer o casamento, não, eles simplesmente tem um cara ali que tem um amor mais intenso, um sexo, uma coisa assim, um contato, uma coisa mais adolescente, por assim dizer. Enquanto eles não se largam, eles mantêm o casal, são um casal ainda. E tá tudo bem, vai lá, fica com o cara, vai lá, fica com a mulher, e é isso, funciona. E, então, é um amadurecimento estranho, acontece isso também. Ou, às vezes, você pode manter o amor, como eu falei, fazendo sempre a manutenção dele constantemente, e não enfraquecer. Você se apaixona todo dia pela pessoa. É essa frase, né, você renova o amor romântico, o amor de esmero, o amor de respeito, o amor de consideração, o preenchimento e o significado da sua existência constantemente, e você nunca se vê sozinho. Isso é o paraíso, tá? Eu nunca tive uma relação assim. Eu tenho tendência a ter relação assim. Porque eu sou o tipo de pessoa que é bom em manutenção de coisas. Eu sou bom em manter contextos organizados, incluindo, pelo menos não amigos, né, que amigos eu perdi tudo, né, mas eu tentei, eu me esforcei. Mas aí, preciso da... é que não dá pra fazer sozinho, né, relacionamento é uma vez de mão dupla, né, você não faz sozinho, você não constrói sozinho. As minhas amizades, em grande parte, elas foram decaindo, não porque eu não seja amigo das pessoas, porque eu não gosto delas ainda. É porque eu fui esquecido. A prática é essa, eu fui, tipo, tchau. Eu não tinha importância. Isso eu percebo com todos os meus amigos, sabe? Eu ainda me importo com eles, eu converso, puxo o converso de vez em quando, mas não... Eles não querem conversar, eles não querem interagir. Então é isso, eu fui abandonado. Eu também abandonei, porque em parte eu também não preciso mais estar tão ao lado, porque eu tô vinculado com outras contextos, outras prioridades, né? Não que eu ame o meu trabalho nem nada, mas estar existindo no trabalho, estar vinculado a uma rotina, também é amor. Tem gente que gosta do trabalho, tem gente que ama o conhecimento, a profissão, né, no caso, ou o estudo em si, ama a história, ama a química, ama a física, ama os contrastes da interação cultural, por assim dizer, né? Que é uma cultura intelectual, não é apenas uma cultura de entretenimento ou cultura de vida coletiva, como uma cultura, tipo, um rito, uma coisa coletiva, um festival, um feriado, uma tradição religiosa, uma coisa que não tem apenas isso, não é uma cultura da sociedade, mas sim é uma cultura de apego a objetos que te fazem sentido, né? Tipo, objetos como os mangás aqui, no caso, né? Pra dar um exemplo. Mas, e aí, a cultura é comunitária, então, tem todo vínculo com a comunidade, e a comunidade também é uma espécie de vínculo afetivo que você tem, e você mora e vive com elas, e as coisas em comum são as coisas que vocês amam conjuntamente, então é como se fosse um casal, mas não um casal afetivo sexual pra ter filhos, né? A comunidade é o seu marido, é a sua esposa, por assim dizer, né? Isso acontece também de você ser vinculado a uma comunidade, a uma etnia, né? Como indígenas, ou quilombolas, ou árabes, ou turcos que vêm pro Brasil, comunidade japonesa, que é vinculada à cultura, às tradições comportamentais, tradições de festival, entre outras coisas, sem entender a lógica, né? De todo modo, então, o amor nunca morre, sempre muda de residência, e ao mesmo tempo eu respondi também à segunda pergunta, porque a pergunta é a seguinte, ó, o que faz uma pessoa deixar de amar alguém? É simples, é quando a pessoa se transforma, e aquilo que você amava não existe mais, a pessoa muda, e você não consegue renovar o amor pelas novas características, e aí você vai enfraquecendo e não fazendo a manutenção do amor, tipo assim, você ama alguma pessoa, mas depois de um tempo ela virou de esquerda, você é direita, por exemplo, politicamente falando, você é de direita, gosta da propriedade privada e tal, e a pessoa que você namorava, ela era de direita também, só que depois, com o tempo, ela começou a trabalhar com alguns, conhecer outras pessoas, ela começou a se tornar de esquerda, ela foi favorável ao aborto, ela foi favorável à liberação e descriminalização da maconha, né, das drogas em geral, ela começou a ser muito progressista pra você, e você não vê isso com bons olhos, você é conservador, você se mantém na raiz mais tradicionalista, daí você não se vincula mais com aquele objeto, que é o indivíduo, porque o objeto, ele começou a se tornar um alienígena pra você, e aí o amor começa a dissolver, ou tem outros casos também, vê que a pessoa é violenta e descobre-se que ela agrede você no relacionamento, bate em você, você é mulher e tal, tem uma agressão violenta ali de um machismo, de ela te priva de você ter amizades, de você sair e tal, que é aquela porcaria quando o homem começa a destruir com a vida da pessoa, da esposa e da família, e você fica com a síndrome de Estocolmo, às vezes, que é aquele amor de necessidade de estar próximo, e ao mesmo tempo aquele sofrimento constante, querendo que volte a ser o amor que era antes e nunca volta, e é complicado, às vezes a religião também, onde você ama a religião e depois muda de religião, perde o sentido pra ti, e dissolve a religião antiga, não tem mais aquela profundidade que tinha, aí você era católico, agora você é espírita, ou agora você é da Umbanda, e tá tudo bem, entendeu? Parou com o vínculo, saiu do cristianismo e foi pra outro, e não é um pecado, é só uma mudança na sua própria, no seu vínculo afetivo com o mundo, e com as culturas das quais você participa, né? E é isso, entendeu? O amor, ele vai se adaptando, e mudando de acordo com as suas mudanças, e de acordo com as mudanças daquele que é o objeto amado. Tipo, tá falando pros alunos, não, você ama seu celular, não é? Você não vive sem ele, se você perder ele, você vai sofrer uma crise de abstinência e ansiedade de internet, de uso dos aplicativos e tal, né? Você vai se sentir muito, muito, muito mal, não é? E se o celular não for quebrando aos poucos? Tipo assim, a bateria vicia, a tela fica estranha, quebra a tela, quebra o plug do fone de ouvido, Ah, não, pera, calma. Quebra o plug do fone de ouvido, né? E não dá pra ouvir mais o som com o plug, né? Porque quebrou. É, dá um pau aqui, dá um pau ali, você ainda vai amar o celular? Ou ele vai começar a te dar raiva e ódio? Vai perder o sentimento de vínculo com ele? Vai. Mesma coisa com o carro, você tem um carro, você ama o carro, mas o carro só dá problema. Todo mês dá problema no motor, deu problema na embreagem, deu problema no amortecimento, no câmbio, e com o tempo, o carro dá tanto problema, dá tanto gasto, que tá deixando em dívida, porque ele tá deixando você na mão, ele tá estacionado na sua garagem, é como se fosse um carro de museu, tá? Um carro que é puramente uma entidade de culto. Mas ele não tem mais tanto sentido, ele tem um sentido afetivo nostálgico, mas não faz sentido mais cultivá-lo como se fosse seu parceiro constante em viagens. Porque se você andar com ele, ele quebra. E é caro demais pra consertar. Então é a mesma coisa que eu faço, por exemplo, com brinquedos de infância. Eu não brinco mais, não deita no teclado. Eu não brinco mais, mas eu tenho os brinquedos. Eu tenho as bolas de gude aqui nas caixas, eu tenho o pião. Eu tenho um vínculo afetivo com o pião, com as bolas de gude, com o tazo, eu tenho o tazo. E eu não quero me desfazer deles, mas é só um pedaço de plástico que eu vou ver uma vez a cada década, se é que eu vou ver. Tá simplesmente guardado num pote. Há décadas. Há décadas. Esse é o tipo de ausência, de amor que você tem pelo objeto. Por quê? Porque o objeto não causa mais aquela intensidade que causava antes. E eu vou dar uma confissão aqui. Eu era muito mais gamer antigamente, muito mais vinculado afetivamente com jogos do que eu sou hoje. Eu me sinto mal pra caramba em não ser mais viciado em jogo. Eu tenho um mal de eu querer voltar e corresponder ao meu amor por jogos. Porque eu me vinculei muito a anime e a mangá em preponderância e a série também. A série eu diminui muito também o consumo de série. Mas eu amava jogos, eu amava de paixão. Eu ficava três noites varado jogando, eu amava. Eu ficava num cenário de MMORPG o dia inteiro jogando. Evoluindo personagem, fazendo quest pra pegar arma nova. Dropar item. Nossa, eu ficava o dia inteiro pra dropar um item. Eu ficava. Era um vício, era um vício. Mas era um vício de felicidade, de dopamina na minha veia, de adrenalina na minha veia? Era. Eu não tenho mais isso, eu não tenho mais essa vontade, eu não tenho mais esse apego. Ou seja, o amor de sou ouviu. Eu mudei. O jogo não mudou, eu mudei. Eu me vinculei a outras prioridades, a outros sentimentos. Acontece muito quando você ganha uma namorada e abandona os amigos. Acontece muito quando você ganha um relacionamento afetivo e abandona alguma coisa que você gosta. Tipo assim, ah, gosto muito de tal rotina aqui, jogo videogame pra caramba. Como é uma namorada, agora eu estou apaixonado. Então eu vou parar de jogar videogame pra estar com ela. Se você não para, ela vai terminar com você também. Se você não para porque você dá prioridade pro videogame, porque você ama mais os jogos do que ela. Aí é um conflito de correspondência. Porque ela te ama ou gosta de você, tá protegendo você, tá amando você. E você tá indiferente ou torturando a coitada, forçando ela a sofrer horrores na sua presença. Ela sente desamparada, ela sente... O amor, quando você não tem a correspondência, quando o objeto que você ama não funciona como celular, como videogame, como carro. Ele começa a quebrar, começa a doer em você. A mesma coisa com o afeto com uma pessoa. Sim, eu tô comparando pessoas com objetos. A pessoa muda e ela não é a mesma coisa. Ela não te trata igual, ela não dá carinho, ela não tá presente. E aí o que acontece? Dá raiva, dá rancor, dá mágoa. Objetos te magoam porque eles deterioram e as pessoas te magoam porque elas modificam-se. Ou se comportam de maneira diferente. Aquilo que você viu inicialmente era uma pintura e agora não é mais a mesma coisa. Mudou completamente de identidade. E quando ela muda completamente de identidade, você não consegue aceitar aquela mudança porque ela não é mais a mesma coisa e tá te causando sofrimento, dor e angústia. Então eu só falei em sala também. O amor, ele muda de residência, ele muda de CPF, né? De moradia, né? Ele nunca morre. Ele sempre varia na vida, assim. Alimento, muda de gosto e tal. Você não tem como não existir sem o amor, tá? Todo mundo ama e todo mundo ama equivalentemente. Agora, se ele é incomensurável, incondicional, é o descans. Ninguém é Jesus aqui. Jesus ama todo mundo igual. Até perguntei na sala por brincadeira, dedo daí. Quando você, por exemplo, pensa em Jesus, Jesus... Ai, outra gata, peso no botão. Quando você pensa em Jesus... Jesus amava os inimigos. Ele foi... Ele amava tanto aquele cara que enfiou a lança nele quanto o seu melhor amigo. É um amor incondicional e imutável. Eu falei para as pessoas na sala, vocês amariam alguém que desfaqueasse? Eles olhassem, como assim? Eu vou amar quem desfaqueia. Como assim eu vou amar o cara que desfaqueia? Não faz sentido. É um amor incondicional. É um amor incomensurável, né? Infinito, né? E as mães abandonam também. A mãe tem uns problemas comigo, né? Mãe gosta mais de um filho do que outro. Aí eu perguntei, e se você tivesse que salvar uma pessoa, digamos... O seu namorado ou o seu filho? Quem você salvava no incêndio? Aí ele respondeu, o filho. Por quê? Porque você ama mais o filho do que o namorado. Você abandona o marido e o namorado. O que foi mais importante? E se fosse dois filhos? Se um fosse médico ou se fosse assassino? Quem você salvava? O assassino ou o médico? Aí a pessoa, não, não tem como gostar mais de um filho do que eu. Tem. Talvez você não gostasse tanto do assassino porque ele é uma pessoa ruim que mata pessoas. Então ele morrer não é tão ruim quanto morrer o médico que salvou a pessoa. Você começa a dar valores no sentimento. Aí você pensa, ah, então amor de mãe varia? Ah, varia. Amor de mãe muda? Ah, muda. Tudo tem que ter uma manutenção. A mãe pode deixar de amar e voltar a amar. Fazer uma manutenção ali, uma culpa, né? Ah, meu filho, eu vou voltar a amar ele. Para de mexer aí, ui. Para. Aí é perigoso, vai levar choque. E aí o ponto é, então tem esse detalhe também, né? De você variar o sentimento de acordo com a característica que você se vincula ao objeto amado, ou ao ser amado, no caso o filho, né? O objeto é servido. Então se o indivíduo muda e ele agora não tem as qualidades que você queria que ele tivesse, você tenta se esforçar para continuar amando, fazendo a retroalimentação e a manutenção. Coisa que mãe tenta fazer sempre. Agora, esposa com marido ou marido com esposa não funciona tão bem. Agora, com o filho funciona. Com o filho você vai tentando aceitar até certo ponto. Tem vez que se odeia o filho, abandona o cara e foda-se. Ou abandona a mãe, ou abandona a avô. Família, sangue, não... Só sangue, assim. Não tem nada de especial. É um estranho que vira... Que não tem nada a ver comigo. E um parente é só a proximidade que é diferente. Eu sou muito mais próximo e tenho muito mais traumas de perder um amigo do que parente. Deu muito mais a minha morte de um cara que eu conheci e estudou comigo na faculdade, que era meu contemporâneo, meu... Meu... Não é senpai. Era meu... Da mesma geração, esqueci. Não era de outra geração. Esqueci a palavra do japonês. Mas eu senti muito pesar por ele. Eu senti mais pesar por ele do que um parente meu, que é uma tia que morreu, cara. Não senti trauma pela tia, velho. Mas pelo cara eu senti muito mais mal. Porque ele estava muito mais recente em mim e muito mais vínculo. Eu convivi muito mais com ele do que a minha tia. Minha tia era só um nome. Um nome que eu vi duas, três vezes na vida. Fiquei menos de 48 horas próximo da pessoa. Mas aquele cara não. Aquele cara estudou comigo durante anos. Eu fiquei muito mais próximo dele. Pelo menos no sentido da mesma sala de aula. Mesmo que eu não tivesse tanta conversa com ele. Provavelmente eu conversei mais com ele do que a minha tia também, né? Mas ele veio a se suicidar. E eu senti um pesar horrível. Um luto horrível por ele. Mas por um parente de sangue, não. É o nível do negócio. Entendeu? É o nível do negócio. É complicado. Tá que você também pode odiar a sua família. Quando ele morre, você fala. Agradeço. Finalmente morreu. A gente faz isso. Brutal, né? E também por mangaka. Nossa, o Miura ter morrido foi assim. Pesado, cara. Até fiz vídeo disso. Enfim, entendeu a lógica? Então, amor, não morre. Não morre jamais. Muda de endereço. E ele vai decaindo porque o objeto ou você vai mudando. E aquilo que vinculava você com a profundidade e o significado da existência, a profundidade no sentido da vida, ou de existir em si, a gente dava uma espécie de âncora. Não funciona mais como deveria funcionar. E agora você simplesmente deslocou aquele sentimento para outras coisas. E ao mesmo tempo que eu tinha falado antes, se você não colocar o sentimento em lugar nenhum, você fica solitário, depressivo, começa a ter sentimentos negativos como ódio, rancor, mágoas, carências das mais diversas, entra numa depressão profunda e aí pode ser que pela falta de amor na tua vida você venha a cometer um ato brutal de acabar com a vida ou a acabar com a vida do outro. É a vingança. A vingança contra aquilo que não te dá sentido, o significado. Você se vinga com o mundo vazio. O vazio te machuca. Você pune o vazio, o vazio é o outro e o vazio que é o outro é eliminado. ou agredido por você. Que é uma outra faceta também das pessoas que são criminosas. Não faz isso, Yuri. Pelo amor de Deus. Ela me achou na minha tela. Gatos, só porque eu tô falando, vocês ficam tretando em radar de mim. Hoje tá com fogo no rabo, pelo amor de Deus. Sai daí, véio. Peraí dois minutos. Sai daí, véio. Caralho, mano. Quieta aí. Você vai deslocar um fio aí, meu. Vai desligar o meu computador. Gato infernal. Elas ficam carentes. Elas tão no cio, talvez, as duas juntas. Elas ficam carentes. Quando elas querem ficar perto, elas ficam fazendo pirraça perto de mim. De todo modo. Esse é o ponto que eu tava dizendo, né? Acabando o vídeo que eu esqueci o que eu tava falando. De todo modo. É um sentimento muito interessante. É um sentimento que preenche sua existência. E quando ele tá em falta, você pode agredir a existência pela falta de sentimento. Aí você se torna uma pessoa malvada. Malvada é péssima. Uma pessoa desumana, tá? Desumanizada pela falta de humanidade, que é a própria amor na tua vida. Essa é a gata miando por causa do seu... Acabou de sair daqui. É, e a Yui tá aqui. A Língue foi pra lá. Então é isso. Vou acabar o vídeo por aqui. Desculpa qualquer coisa. Desculpa as interrupções e a bagunça pelos gatos, que foi extremamente perturbado. Nesse vídeo foi o... Acho que o vídeo que eu fui mais perturbado por elas enquanto eu fazia o vídeo. Ever. Mas, enfim. Esse é o assunto. Eu acho que dei conta de todo ele. Então esse é o que eu entendo por amor. E isso respondendo a pergunta. Eu não sei que pergunta vai estar no título ainda. Mas a pergunta do aluno que me fez, tá? Sobre esse sentimento. Que pra mim é o centro do significado da vida. E eu só tô analisando isso filosoficamente. Assim, eu não tenho tanta... Eu tô analisando isso friamente como um... Como um filósofo, talvez. Não sei. Mas não tô analisando ele como consequência. Porque eu estou entendendo as cordas do mundo. Por assim dizer, né? Mas, enfim. É mais ou menos isso. Perdoem qualquer coisa. E valeu aí pela presença. E até mais, galera. Falows. Globos.